E agora no Cidade Verde Esporte, a participação dele e do nosso comentarista, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Évito Henrique, torcida piauiense. A nossa Rádio Cidade Verde está no interior do Piauí, na região norte do Piauí. A Rádio Cidade Verde, a TV Cidade Verde está por aí, em tudo quanto é lugar. E a Rádio Cidade Verde, com as instalações de Pedro II, faz a cobertura da região norte, grande parte da região norte do estado do Piauí. Então, eu sempre converso com amigos da região, amigos de Piracuruca, a cidade de Piracuruca. Saudação à terra dos irmãos Dantas Piracuruca. Eu morei em Piracuruca durante um período, gosto muito da cidade, tenho muitos amigos. Piracuruca agora realizou o festejo de Nossa Senhora do Carmo, terminou dia 14, dia 16, agora. Foi no domingo. Piripiri, outra cidade da região norte, onde a Cidade Verde, a Rádio Cidade Verde também está presente, não é? Ali perto de Pedro II, Piripiri fez aquele carnaval fora de época. Esperantina está programando para o próximo final de semana, festejo junino na cidade. E no dia 30, a grande decisão do campeonato esperantinense de futebol da região, lá da cidade, da cidade e da região rural de Esperantina. E batalha o esporte segue com várias atividades, são competições no ginásio Messias Freitas, é futebol na cidade, é futebol no campo também. Agora, os batalhenses sempre me pedem, eu estive lá na semana passada, olha, fala alguma coisa para nós aí no Rua do Anel da cidade. A obra foi parada, está aí há meses que ninguém faz nada, não aparece mais ninguém para fazer o trabalho. Então, eu estou renovando aqui o pedido ao governo do estado do Piauí, ao governador Rafael Fonteles, ao vice-governador Temístico Cris Filho, para que a obra tenha continuidade e seja concluída. Em relação ao nosso futebol, há autos entre mais uma semana de caráter decisiva. Nós estamos aqui, semanalmente, incentivando, dando o nosso voto de confiança. É um jogo a mais, é uma oportunidade a mais, autos vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. O jogo é domingo, domingo, 16 horas, no estádio Lindolfo Ponteiro. E o representante Piauiense, na Série C, precisa ir à luta para tentar ganhar o jogo, porque depois vai fazer uma partida fora do nosso estado. Então, a oportunidade é mais uma, é mais uma. Não aproveitou diante do América, vamos ver se agora dará certo diante do time paraibano.